Um mesmo, um outro homem de 37 anos foi baleado no bairro do Colinas do Sul. É sobre outro assunto que a gente vai falar com o Flavio Fernandes, é isso? Ah, então vamos então pra... vamos chamar o Flavio Fernandes ao vivo, que ele tem outros detalhes. Informação de última hora. Vamos pro telão então. Quero saber que informação é essa, Flavio, conta pra gente. Não, é rapidinho. As pessoas que ficam estacionadas aqui no porto, e ele é caminhoneiro, diz que estão saqueando as cargas de botijão de gás, é isso? É, os caminhões da gente aqui, a gente para aqui, tem as cozinhas, fica sem os bujões no outro dia, estão levando os bujões da gente tudinho aqui. As cozinhas que o senhor fala, é aquele compartimento do caminhão que vocês utilizam pra preparar comida? É, pra preparar comida. Ou seja, assim como o botijão leva bateria ou qualquer outra coisa que tiver fácil? Positivo. Como é seu nome? Meu nome é Aderito. Seu Aderito e quê? Alves de Oliveira. Ou seja, seu Aderito, vocês passam a noite aqui, pernoiteiam aqui, mas aí ficam sem saber se vão acordar e encontrar as peças no lugar, o que vocês usam no dia a dia. Positivo, e a gente dorme com medo, que esses dias teve até um roubo aí com um rapaz, bateram na porta do caminhão dele e assaltaram ele. Entendeu? Entendeu? Aqui em Cabedelo tá um caso sério, véi. Se a polícia não tomar as providências com esse pessoal aí, vai ficar pior. Fala, olha o Aderito, como é que tá ficando. O senhor tira o quê daqui de Cabedelo pra São Luís? Eu tiro cevada pra Ambev. Obrigado, viu? Obrigado e tudo de bom pra vocês. Um abraço. Tá aí, portanto. Ele tira cevada, disse até que era botijão, mas não. Na verdade, botijão é aquele, é, vai ter que ficar na lateral da carreta, que eles utilizam para preparar alimento. Almoço, janta, quando param nos postos de combustíveis, eles preparam por lá mesmo a comida e esses acessórios estão sendo levados aqui no porto de Cabedelo. Eles param, enquanto dorme, os bandidos vêm, arrombam esses compartimentos e levam botijões, panelas, tudo que acham fácil nos caminhões. Lamentável, né? Eu volto contigo. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações da área policial. Muito bom. Tá certo, Flávio. Obrigado por trazer mais novas informações sobre Cabedelo. Deixa eu explicar pra você agora que eu vou para o intervalo, mas na volta...